Música Regis Júnior da Silva foi preso pela polícia civil em uma fazenda na zona rural de Três Ranchos. Ele estava foragido desde a última terça-feira quando o crime aconteceu. A vítima, Laila Aparecida, de 22 anos, estava na casa da mãe onde morava, quando o autor entrou na residência e desferiu nela uma facada no pescoço. Ela foi socorrida e encaminhada para a Santa Casa de Catalão, mas não resistiu e morreu. Regis, na companhia do advogado, prestou depoimento na delegacia e foi levado até o presídio de Catalão, onde está à disposição da justiça.